Música Olá telespectadores, bem-vindos ao meu programa Mundo Teton. Eu sou bem-vindos e ao meu programa, a gente oferece informações importantes sobre o mundo que acontece durante a semana. Então, primeira notícia. Música Tailândia censura o órgão de comunicação RAT para cobertura, atividade e manifestação contra o governo. E esta semana o governo de Tailândia ordenou o órgão de comunicação social RAT em relação ao Nelson de Standard, voz TV de repórteres no praça TAI a tua paga cobertura e manifestação anti-governamental no bem-volve o seu marinho para o Rio durante o Lourão Lima e a capital, Bangkok. Além de dar o censura do órgão de comunicação social RAT, a polícia de Tailândia detém jornalistas e da sua média praça TAI no dar o apreensão do repórter no dispositivo eletrônico e no dar o transmissão direta da manifestação. To ir comunicado o uso da autoridade RAT, decreto de emergência, a nebe aprova essa semana, a razão que a ataca manifestação, a ameaça a segurança nação União. Decreto de emergência, se vigora a tolerância em torno de novembro, o objetivo atufer a pressão do movimento anti-governamental no ato impede a publicação de notícias na bebelha feita da segurança da Tailândia. Decreto de uma reunião com o caráter político, no autoridade de segurança, a belha detém a tolerância do Nulo sem apresenta acusação e inclui medidas Sira-Sailuk. O objetivo desse ordem é porque recebemos informação... O objetivo desse ordem é que a gente recebe informação de uma unidade de inteligência. A nebe preocupa com o conteúdo de informação, a nebe espalha com a derrubou sua confusão no ralotar com a comunidade. O Comitê C examina a informação no conteúdo roto, se qualquer média, documentos na informação eletrônica Sira-Sailuk, a nebe afeta com a segurança interna. O Comitê C examina a informação no conteúdo roto, é que o Comitê C examina a informação no conteúdo distorcido, não se pode medir a solução Sira-Sailuk à união no ralor. Obrigado, Barak. A Autoridade de Segurança detenha o manifestante Ritunur Sinhat, inclui quase o principal líder do movimento estudantil pro-democracia, não usa canhão B ou de refazer manifestante pacífico no desarmado. O governo apoia a proposta de sessão parlamentar especial para discutir a situação do que os participantes da comunidade, e que os participantes de conflitos com a sociedade. O governo tenta a compromisso o máximo. O governo tenta a compromisso com a relação com a relação no ralotar com a relação. Ainda bem, nada. 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 Os aeroslais mortais geram. O centro de gestão desastre de inveja ansão dos dias na número 1 e 4 e 9 S redes de yeta. ajuda a comunidade a enfrentar o desastre. Tras dia que aconteceu foi em semana que o trabalhador na Inselmo Simhito matou a Inimdação. Mas agora se atuou mais, o resultado da Inselmo Simhito matou foi em Hálo Hela Serviço, onde busca atuar vítimas. A maioria vítima é matou a Inimdação, e foi atingida a região desde o início do Fulano de Outubro. No nível B, a área de A, o Metro Hat, onde obriga a retirar a região de Sida Rua Nulo, onde se fatem da fere. Provincia Síria e centro-norte de Vietnã continuam a resistir a Udambot. No Serviço Meteorológico prevê que a atac se acontecem na zona de Udambia, pelo menos na quarta-feira da semana. No nível B, a vizinha de Cambosa, em Manan Sando Singholo Matou, sequência a Inimdação, também a Udambot desde a Lurongha de Fulano, e a Provincia de Oioin, incluindo a capital Phnom Penh. Em Manan R, o Nure Singhat Matou, e a Cambodhia também a Inimdação. No número vítima mortal será, o inundação que acontece na Udambot, e a Cambodhia aumenta o nábar o nulure Singhat. No número vítima mortal será, o inundação que acontece na Udambot, estraga total na plantação agrícola, relacionada com o desastre natural. Primeiro ministro, Cambodhia, o que desvizita urgente para o centro refugiado em Phnom Penh, o que faz reina no ha-han. O desastre que acontecem em Vietnã, o que resulta em Marwan R, o Nure Singhat Matou, o que o Nure Singhat Matou. O que o Nure Singhat Matou, e a Vietnã, tem que ir à Rai Haníhan. O relato do governo do Vietnã, o desastre que aconteceu na província de Quang Tri, no centro de Vietnã, no domingo da derna, resulta pelo menos militar na rua Nululex, no rua Mate. Comunicado no governo do Vietnã, o soldado de Irac-Nemate, o Tambarai Monu, o Hori Hanê-han-Sira e o quartel militar de Unidade Região 4, o desastre que aconteceu na rua antes, o soldado de Nululex em Tulumate e a província vizinha do Tienhue. O governo do Vietnã se recuperou na matéria e se não entou, não se continua a buscar a vítima. O governo do Vietnã, o desastre que aconteceu na rua, o prejuízo de Bote-Bão militar, e o momento do Vietnã enfrenta a inundação do Pior-Liu e do Tienhue. O que aconteceu na rua, o governo do Vietnã, o que aconteceu na rua, o governo do Vietnã, o que aconteceu na rua, o que aconteceu na rua, pelo menos no centro de Vietnã. O que aconteceu na rua, o agência meteorológica do Vietnã do Vietnã, Hã da rua, o milímetro atos nem, se continuou a tinta no centro do Vietnã tó quarta-feira. A Autoridade de Coreia-Sul 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 A Unicef compromete se distribuir a vacina COVID-19 para a nação roto e o mundo reforma equitativa A Autoridade de Coreia-Sul 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 onde fornece acesso rápido no equitativo para doses inicial vacina, para ira disponível. A escala é boa. Ita precisa garantir doses de um bilhão em rua, totina em Rio em Rua, Rua Nulurecimida. O esforço de Dané exige força cada grama na experiência Unicef-Nian e a aquisição. A distribuição inclui a minha parceria temporária com o fabricante vacina Cira. Diretora-executiva na Crescenta, distribuição vacina em Rússia e Unicef, se cobre nação atos de rito nulo, não se envolve a vacina 12 bilhões em rua, totina em Rio em Rua, Rua Nulurecimida. Baseia para o plano vacina COVID-19 em Rússia e OMS, deve reconhecida com a Nara-Covax, nação que a Cira é lisível, atua-se suba a vacina com o custo Kik, que é gratuito, totina em Rua Nulurecimida. O grupo Covax inclui nação Cira e União Europeia, China, nomas nação Cira, deve horrenda média, nação Argentina, Irã, Iraque, África Sul, no México. Estados Unidos, que financia a Covax, mas nação é, há o acordo privado com a empresa farmacêutica Cira, inclui oferta e imunidade ilegal geral para a fabricante a vacina COVID-19, nessa tentativa, ainda autoestimula a Cira no investimento e a vacina. Mas na China, ainda não se saiu na casa, se rola a vacina COVID-19, pois a Covax rolou para a população 1% ainda. Caso COVID-19 iria Índia, há muito toco um hito resim, mas é caso existente, há rumenos para dar um. Dados nebem publica, hoje o Ministério do Saúde Índia, até tem, e a quarta-feira, Índia relata para que caso, foi um COVID-19, há muito toco um hito resim, todo o hito no hito resimida, hoje a leva total caso confirmado, batou com hito resim. Dados nebem ocitacata, e a semana nebem laran, vírus nebemate, ou nebem basic, atosia, hoje a leva total vítima mortal, aumentando a rihum atos da resim, além de ne, e a uma toco nem resim, consegue recuperar no alto ano, no hospital. O número foi, na Índia, se a nessa nação, e a número caso COVID-19, barra da rua, que é mundo, afuando os Estados Unidos, também, e o estado na região, se não resim, mas resiste a fazer caso, confirmado, ultrapassou, na barriga, atosida. Ministério da Saúde, e o mito comunicado, e da rateta, número caso existente, atudo catac, e a tendência aqui, também, e a detaço, o resto, de rihum atosia. E a quinta-feira, nesse cinema, escola, no evento, e a fato em público, bele loca fila fale, baseia, barra diretrizes, neve for sai, ruz, e Ministério do Interior. Estado, nem, macarrou, loca fale, escola, mas, beba, deta-lo no último ano, no estado, no selo, lo que o na cinema, e a quinta-feira, neve. No nemos, e o estado, se a selo, se da que bele loca fale, cinema ou escola, tamba a situação, pandemia local. Geralmente, o público, tem cuidado, banheir alto lo que fila fale, cinema, no escola, tamba a pandemia, neve ser grave, no difícil, ator ao controle, o distanciamento social, e a escola, no cinema. Especialista, se re, e a índia, feia, cada que, e a tempo, inverno, poluição, ar, se a la pandemia, ne sai atiltan. Qualidade, ar, e a cidade, Nova Delhi, capital India, atingiu, nama nível, neve, kikliu, durante, fulangualu, ron e índice, e qualidade, ar, e a nível, atos tolunel, neve considera, esse nível, e da neve, pior leu. No nemos, durante, tina, rinrua, ronulune, incêndio, e a área, rural norte, india, boa, dala lima, comparo, o período, número, caso, confirmado, e a Índia, bela, ultrapassa, fala, e os Estados Unidos, rodiceia, nessa nação, da rolo, que é o mundo, não é, resiste a caso, covid-19, baracleu. Coronavírus, bela, transmite, russi, obzeto, baema. Lhe, russi, conferência, bem, prensa, neve, realiza, China, leste, vice-presidente, Câmara Municipal, Kindao, província, Sandon, Hadeden, coronavírus, neve, e o produto congelado, neve, importa, os estrangeiros, via marítima, no, bele, mos, hadait, os vias, anteciera. Iho, na evidência, que o vírus, neve, transmite, o condição moris, mas, que, e, estado, congelado. Ita, hoto, atene, o transporte marítimo, demora, tempo, na roco, o vírus, ne, sem moris. Ida, neve, fo, indahuluk, e, o mundo, neve, consegue, descobrir, evidência, ne, badalarua. Ato, concluído, catequidane, se, for, prezão, bot, o insato, prevêne, importação, vírus. Tambane, ame, se, tal, importância, prevenção, ou, de, impede, importação, vírus. No, se, alo, ajustamento, balo, conhecimento, fom, neve, ame, simu, con, o, o, bavírus, ne. O, neve, e, e, abe, meia, do fulan, outubro, ne, município, Kindao, resiste, alo, grupo, infecção, local, ne, ber, hamoso, fal, caso, confirmado, faun, harmoto, sanulô, e, santolo, infecção, Quindão concluiu na teste ácido nucleico da população Toconsanulores seguida, mas ela resiste a caso positivo fome. E a fim da semana Centro de Controlo na Prevenção Moras com a CDC China confirma Catec, se ela detecta coronavírus sem morrer ela e reembalazam externo a bacalhau congelado na bem-porta da cidade costeira oriental Quindão. Descoberta feita durante a investigação, onde já tem a luz, origem, use caso a infecção não resiste a essa cidade. CDC China, Tietan, contato com a embalagem contaminada com a coronavírus, não é? Lheu a moça, fale a infecção. Mas, pesquisador, se ela não be, Serviço e Centro de Prevenção no Controlo na Epidemia, Tietan, Covid-19, lá os moradores, se ela não be, transmite o que a luz, a hã, que o produto congelado, também, do agora, se ela resiste a caso de infecção consumidor. Brasil, se ela só se a vacina coronavírus, você se a China, também se ela se a aprovação, regulamentar. Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro declara, que o governo receita na plana só a vacina covid-19, coronavírus e a empresa farmacêutica Sinovac China, a foi envelhecida antes, ministro da Saúde, Eduardo Pazuelo, ao encontro do governador estadual Cira, Rody Hateten, ministério, se a vacina coronavírus e China, na vacina AstraZeneca, Rússia Universidade de Oxford, Rody inclui o programa de imunização federal. Mas, bem, Bolsonaro considera, ministro da Saúde, Eduardo Pazuelo, interpreta a sala política do governo União. Executivo, que o governo receita qualquer vacina, banheira se deu que a aprovação regulamentar não é científica. Toda e qualquer vacina está descartada. Toda e qualquer. Ela tem que ter uma validade no Ministério da Saúde e tem que ter uma certificação por parte da Anvisa também. Fora isso, não existe qualquer dispêndio de recursos, ainda mais um vultoso como esse, que seria para vacinarmos 100 milhões de pessoas a preço de aproximadamente 10 dólares por vacina, seria, não fiz as contas aqui, mas seria uma importância bastante absurda, ainda mais porque, repito, não temos a comprovação científica. Mas que não é Centro Pesquisa Biomédica e Estado de São Paulo, Instituto Butantan, agora do daug, ralou ela teste da vacina Cronovac, Ruxicina. Diretor do Instituto Butantan, Dimas Kovács, Centro Pesquisa Biomédica, agora do daug, produção da vacina Sinovac, doses tocam ratonolores, não se continua disponibilizando, mas que ela inclui o Programa de Imunização Federal. O Butantan vai produzir as 46 milhões de doses que estarão disponíveis ao PNI no final desse ano. Se acontecer a incorporação ao PNI como o governador acabou de mencionar que essa é a intenção, essas vacinas estarão já prontas para serem distribuídas por todo o país. Se isso não acontecer, elas estarão também disponíveis. A questão será a questão do financiamento. Nesse momento, que é uma questão crítica, porque obviamente que essas vacinas têm custo. Relacionas ao que estão o representante da empresa farmacêutica Sinovac em América Latina recebem o comentário. Bolsonaro, o líder extremo à direita, deve ser que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, hale o comentário sobre a China, mas que Pekín faz parte do comercial voto para o Brasil. Agora, Bolsonaro, o apoio de Sira, publica mensagens ante a China e a rede social, onde o debate público com a política vacina entre o presidente e o governador estadual Sira. Estatística, o Ministério da Saúde e o Brasil não é afetado a pandemia do coronavírus e não é infetado no quase região alto de Lima e não lores em Lima a convida. Migrante de Venezuela quase toco em Lima continua e migra para a Colômbia. Carlos Peláez não é imigrante até tem e não é decidir se a Justi Venezuela para a Colômbia tem a fatura de economia no salário não é o suficiente e o dinheiro é a necessidade básica. De verdade, o sueldo não me alcança conseguir. Salário é o suficiente. Isso é o serviço durante o ano o ano mas é o fim de uma canção na rede. O limite são o meu filho e tem que esforço no fato em valor em termos. Isso não é fácil. A minha vida não é o caminho para o ano. Graças a Deus é mais ir redal mas tudo o ano. O ano tem que se caminhar e a gente está com a luta mas o tempo tem que sair da situação econômica. A situação econômica te obriga. No ano e aí dizem que o ano o ano o ano tem que ser no recinto ou o ano tem que ser no recinto o ano o ano o ano o ano o ano tem que ser no recinto ou o ano o ano em quase quilômetro alto do Soalo da cidade de São Cristobal e da fronteira oeste de Venezuela da Colômbia da dificuldade econômica. Venezuela enfrenta a crise econômica no pandemia do coronavírus o serviço para que funciona no transporte público e no privado para que o movimento também falta combustível no serviço básico fora em carro. Nós dividimos para que o futuro soleil for buscar um emprego para que satu o — menos paulo o o an a lo que torna so A União Europeia propõe negociação intensiva com Londres e a semana que o Irmai e o Rodi decide destino ao Brexit. A União Europeia propõe negociação intensiva com o Reino Unido e a semana que o Irmai e o Rodi decide destino ao Brexit. A União Europeia propõe negociação com o Reino Unido e a semana que o Irmai e o Rodi decide destino ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que atinge acordo formal Ruma. Conclusão relativamente do Brexit, não é adotada do Conselho Europeu, líder do Anulor Sengito, apela para o Estado-membro do Sira, a manter a preparação a qualquer nível, no qualquer tipo de cenário, incluindo cenário no deal para a União Europeia ou o Reino Unido, se dá concordância com o acordo comercial pós-Brexit. O negociador Sira-Russo Europeu e o Britânico tenta ato termina a negociação com o Reino Unido e a Fulano de outubro com o Nilara, não é belê-lhe-lhe-tangona a rectificação com o Parlamento Nacional, ter tempo determinado, mas o fim do período de transição deve ser termina e a lorantona restringida com o Reino Unido e a Fulano dezembro. Zoguidore, pala Subokur, Zagarta, por discutir com o Naba Futururela-SAWN. Pemintraan Indonesia-Jepang dalam memperkuat kerjasama multilateral. Saya menekankan pentingnya spirit kerjasama untuk terus diperkuat, terutama di tengah rivalitas yang semakin menajam antara kekuatan besar dunia. Saya juga menggarisbawahi harapan agar Laut Cina Selatan dapat terus menjadi laut yang damai dan stabil. Durante a Sorumalo, o líder Nenrua concorda com a atualização da discussão com a exportação de equipamentos de defesa no Tecnologia do país Sudeste Asiático. Além do chefe de governo do Japão, o ministro de defesa no negócio estrangeiro também preocupa com a questão de segurança e a regional China. O presidente Joko Ine disse que o presidente Joko Ine disse que o presidente Joko Ine disse que a ASEAN transforma a Indonésia. A ASEAN se assumiu liderança, nu contribui-se a paz, na prosperidade e a região. A REBA impacta o Rússio coronavírus na economia indonésia, o JAPAN se for apoio financeiro e o empréstimo R$ 100,000,000, ou lhe reforça a capacidade indonésia nu em crise. Ato promovilitar a cooperação e segurança na defesa entre a nação rua e a instituição regional, Ame concordou na atualização de uma reunião entre o Ministro do Negócio Estrangeiro na Defesa e o Tempo Badac. Hoje acelera a negociação com a nova transferência de equipamentos na tecnologia de defesa. No instante, promove o cultivo de recursos humanos e a terreno, incluindo a execução do direito marítimo. O líder em Rua Nesse, discutimos os assuntos do que a gente tem. O líder em Rua Nesse, discutimos a cooperação no contexto da pandemia e aspecto da saúde, onde a gente tem cooperação econômica. O líder em Rua Nesse, contribuiu a paz na estabilidade regional e mundial, incluindo a ASEAN no Indo-Pacífico. O líder em Rua Nesse, assumiu o cargo de fulano que a gente tem que resignar contra a saúde. A gente assumiu o cargo de Rua Nesse, realizou cada viagem oficial de Rua Nesse durante o arranjo de Vietnã e a Indonésia, a Nesse, partida, Rússia e esforço Tóquio União, onde remete a cooperação regional. Trabalhador de Rua Argentina, Rússia e Salário, não protege emprego e a situação da pandemia COVID-19. Trabalhador de Rua Argentina, Rússia e Salário, Rússia e Salário, não protege emprego. deve ameaçado com a pandemia do coronavirus. Se projeta que para a Argentina haverá 29 pontos desocupados e a metade da população está na pobreza. Dados pesquisas da Universidade Católica Argentina-Ateten, desde o fulano de junho, a taxa de pobreza e a nação atingiu entre o porcento do rádio recinado e o rádio recinado, que causa uma restrição rigorosa para o combate à covid-19. Nunemos tuir agência estatística oficial governo-Ateten, desde o trimestre da rua que tem a reúna recinada, o povo argentino porcento do rádio recinado, sem morrer o que há. Economista Sira-Ateten, situação ne, a economia argentina e o trimestre da rua que tem a sofrer uma redução porcento do rádio recinado, e o coronavirus prejudica a produção na demanda. Na economia argentina, a reúna recinada, e a uma recinada recinada porcento do rádio recinado. Primeira-ministra da Nova Zelândia declara vitória e a eleição geral, e a uma recinada recinada porcento do rádio recinado porcento do rádio recinado porcento do rádio recinado. É uma recinada recinada porcento do rádio recinado porcento do rádio recinado porcento do rádio recinado. E a Sorin Seluk, líder partido oposição, Judith Collins, reconhece a vitória. Líder partido nacional, Nehateten, Jacinta Arden, manda o resultado nebe extraordinário teves. Voto se nebe conta o na quase porcento do rádio recinado no ponto Lima, partido trabalhista e retam porcento do rádio recinado porcento do rádio recinado, nebe se ocupa cadeira no rádio recinado, ou se total cadeira atos da rua nulo e a parlamento Nova Zelândia. No nemos, partido nacional, já nessa oposição, manda o porcento do rádio recinado porcento do rádio recinado porcento do rádio recinado porcento do rádio recinado. Nova Zelândia já vale vida normal, mas vea fronteira se continua ataca, rode a feta, batalheta batander turismo, nebe ter previsão, hoxe economista cirarra. Economia a Nova Zelândia, se a recessão batempo naro, causa húsi lockdown rigoroso. E a trimestre da rua, taxa anual Nova Zelândia nenhen tumba porcento do rádio recinado fürrgula rua, no divide Produto Bruto Interno se aumenta porcento de manual flá� 94 con menos porcento do rádio recinado porcento do rádio recinado porcento do rádio recinado por conta do rádio recinado porcento do rádio recinado poriscal do rádio recinado. O manifestante confronto com a polícia em Israel também concorda com a restrição do Covid-19. O manifestante confronto com a polícia em Israel também concorda com a restrição do Covid-19. O manifestante confronto com a polícia em Israel também concorda com a restrição do Covid-19. O manifestante confronto com a polícia em Israel também concorda com a restrição do Covid-19. O manifestante confronto com a polícia em Israel também concorda com a restrição do Covid-19. E a ocasião da República Popular China. O museu é composto de esculturas, atos e da rua, o elemento moderno no contemporâneo. O manifestante confronto com a restrição do Covid-19.